Fala galerinha, beleza? Pô moçadinha, estou aí de novo, desta vez estou aqui na Epic Games E é o seguinte pessoal, estou aqui para dar uma notícia bem legal para vocês aí Vocês que tenham visto eu caçar de vez em quando e postar aqui no canal né Então para vocês que são da pesca e de repente estão curtindo aí eu fazer as caçadas e não tem o jogo né A Epic Games moçada vai ter aí o jogo, vai disponibilizar o jogo gratuito aí para quem quiser baixar né Mas é por tempo limitado aí moçada, então a gente vai avisar aí durante esses dias né Até chegar o dia da liberação do jogo, até para vocês ficarem, a gente tentar né Repassar para mais gente aí, mais gente aí que queira o jogo e conseguir pegar aí de forma gratuito o jogo base Então é o seguinte pessoal, está aqui realmente, até obrigado aí ao Thiago que me avisou né Então é o seguinte, já tem jogos grátis aqui para resgatar, eu não gosto desse tipo de jogo Então nem vou encher a minha biblioteca aqui né Mas sempre tem, todo mês tem jogo gratuito aqui na Epic Games E eles estão anunciando aqui moçada, em breve do dia 25 de novembro a 2 de dezembro De 2 de dezembro, o The Hunter Call of the Wild Então está aqui pessoal, o jogo, é o jogo base né Então é só aguardar, no dia 25 aí vocês podem aí estar adquirindo gratuitamente o jogo The Hunter Call of the Wild Beleza moçada, então fiquem ligados, é muito simples, é muito simples de resgatar É só clicar ali em adicionar o jogo ali, fazer como se fosse uma compra, mas vai ser gratuita né E boa Beleza moçada, então está aí O jogo The Hunter Call of the Wild A partir do dia 25 Para quem queira baixar aí no PC né moçada Então para o pessoal do PC que fiquem ligados aí Que quem queira jogar o The Hunter Call of the Wild Poderá resgatar de forma gratuita aí na Epic Games Valeu então moçada, então é isso Um grande abraço para vocês Fiquem todos com Deus E fiquem ligados aí para não perder o jogo né moçada Valeu, então é isso Um grande abraço e até mais Um grande abraço e até mais